Olha gente, você sabe que durante essa semana, semana anterior, nós mostramos pra vocês vários vídeos das crianças participando aqui do programa e falando aqui que assistem o programa e tudo. Tem um vídeo hoje, que antes de eu mostrar esse vídeo, eu tenho que mostrar a inspiração do vídeo, que você sabe que eu adoro aquele macaquinho da sexta-feira, de hoje é sexta-feira e ele se acaba e eu já tentei imitar esse macaquinho várias vezes e nunca consigo. Cadê o macaquinho? E se coça, é igualzinho, cara, eu me identifico tanto com ele. Eu acho assim, eu me acho muito parecida, muito igual. E se coça, né? Uma coisa assim, tal, muito show. Esse é o nosso macaquinho da sexta-feira, não sei por que que tá fazendo isso, Cris, não entendi. Esse também não é tão parecido assim, né? É mais ou menos só, não é tão igual. Até porque o meu cabelo é preto e o dele é ruivo. É bem diferente. Vamos lá, nesse vídeo, esse vídeo que foi nossa inspiração de tantas sextas-feiras aqui no programa da Comunidade, o pessoal participa mandando vídeo também imitando o macaquinho. Solta o vídeo dela aí que eu quero ver. Que linda! Arrebentar-se! Arrebentar-se, como dizem os nossos aí. Arrebentar-se-me. Arrebentar-se-me demais. Como é o nome dela, Josemar? Me diz o nome dela aqui, Josemar. Lara do São Francisco. São Francisco. Lara! Eu não sei nem o que te dizer, Lara, desse vídeo. Ficou muito mais divertida, muito mais legal, muito mais linda, óbvio, né? E traduziu especialmente o que é uma sexta-feira pra gente. Ainda mais sexta-feira véspera de folga, porque amanhã eu tô de folga. Aí que é uma sexta-feira espetacular mesmo. Olha só, são 11 horas e 8 minutos. Meninos, continuem mandando os vídeos, tá? A gente tá aqui é pra isso. Eu quero mandar um beijo muito especial pro São Francisco das Chagas, Santos, lá do mutirão. Pai do Sussu, do nosso Súlivan, que fez aniversário ontem. E hoje também é aniversário. Atenção, atenção, para tudo. Para tudo, porque é Lili. Hoje é aniversário da nossa querida Elisângela Vasconcelos. Alguém pegou alguma foto dela lá do Facebook? Solta a foto dela aqui. E do Ney. Tinha que colocar o Neyzinho, Neyzinho do meu coração. Esse é o Neyzinho do meu coração e essa é a nossa querida Lili. Lili, nós te amamos. Lili, cadê você? Estamos aqui só pra te ver. Lili, encontra até uma banda especial hoje. Hoje vai fazer de conta que hoje é dia de churrasco aqui nesse programa. Porque hoje nós temos aqui uma banda que eu trouxe especialmente pra você. Pra cantar parabéns nesse seu dia de aniversário, hein, Lili? Fica ligada com a gente aqui hoje, hein? Um grande beijo, muita alegria, muita paz, muita saúde. Eu ia dizer muito tapa na rajada, mas não pode por causa do horário. Então, você sabe o que eu tô querendo dizer, né? Que tu conhece o teu eleitorado. Um grande beijo. Neyzinho, compareça hoje, hein? Cológio avisando. 11 horas e 9 minutinhos. Você que tá aí do outro lado. Você que tá aqui nas zonas da cidade. Zona Norte, Zona Sul, Zona Centro-Sul, Zona Centro-Oeste, Zona Leste. Acho que eu falei tudo, hein? É, todo mundo que tá aí acompanhando o programa da comunidade aqui na nossa capital e principalmente também na nossa região metropolitana. Alô, Iranduba! Ontem o Walter Frota esteve lá em Iranduba pra fazer uma matéria de denúncia da comunidade. E eu quero mandar um beijo pra essa turma boa. Olha só! Eita, que se atracar em ti, né, Tiago? Se atracar em ti, né, caboclo ali? Eita, bagaceira! Olha aí a meninada toda participando aí do... Junto com a nossa equipe, do que é a nossa equipe, que a nossa equipe gosta disso. Participando da comunidade, interagindo com a comunidade. A meninada, adoro essa meninada toda. E tem os nomes de todos eles, olha só. Beijo especial pra Aline, pra dona Eva, que todas as duas entraram em contato com a nossa produção pra poder a gente fazer essa matéria. E elas já são lá do bairro Novo Amanhecer, na rua Uirapuru, lá de Iranduba. Isso foi ontem. Um grande beijo pra todo mundo lá de Iranduba que participa conosco, comparece. É sempre esse sorrisão quando a gente vê a nossa equipe. Muito obrigada, viu, gente? Isso foi ontem. O Walter Frota tava lá. Carinho, né, Tiago? Ser carinho é só carinho, né? Tá bom. É claro que é carinho, né? Tem que ser carinho. Não é ódio, é carinho. Olha só, 11 horas e 10 minutinhos. Walter ontem esteve lá em Iranduba. E hoje, onde será que Walter Frota está? Denúncia da comunidade na tela do programa, ao vivo, lá do Armando Mendes. O Walter vai trazer pra gente... Eita, Walter! Valeme! Tá vazio esse balde ou tá cheio? Tá vazio, Márcia Lasmar. Tá vazio. Infelizmente, tá vazio. Ó, um bom dia pra você. Um bom dia pra toda a equipe do programa Agora, da produção do Agora. Um bom dia a todos aqui de Manaus que estão acompanhando aqui o programa da comunidade. Que estão vivendo esse momento muito especial aqui na nossa capital. Que é viver os Jogos Olímpicos, né? Alguns dos jogos importantes que estão acontecendo aqui em Manaus. A todos os turistas que vieram de vários países aqui pra capital do Amazonas. Acompanhar na arena da Amazônia os jogos, né? Quero desejar a todas essas pessoas que são de fora aqui do país, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos à capital do Amazonas, a Manaus. E esse bairro, esse bairro onde eu estou aqui, é o Armando Mendes. Um dos mais populosos da capital amazonense. Pertence à zona leste de Manaus, que tem o maior colégio eleitoral aqui do Amazonas. E olha, Maurício Martins, por gentileza, Maurício Martins, volte aqui à sua câmera. Que nosso cinegrafista hoje aqui é Maurício Martins. O nosso técnico é o Sérgio. O Paulo é o nosso motorista. E eu estou aqui, como diria o meu amigo, idêntico ao meu signo, que é o aquário. Que segura um balde, viu, Marcelo Asmã? Que segura um balde. Mas, infelizmente, esse balde, ó. Esse balde está vazio, Marcelo Asmã. Esse balde está vazio. E todos esses aqui, ó, são moradores aqui da Rua M, aqui do Armando Mendes, que clamam, clamam ao poder público por água. Um bem tão precioso. Daqui a pouco eu volto com maiores detalhes dessa falta d'água, que já passam das três semanas. Três semanas, mas é muito mais que isso. Daqui a pouco eu volto com os detalhes dessa falta d'água aqui no Armando Mendes. Marcelo Asmã. Obrigada, Volta é Frota. Eu me lembrei agora, Carlinhos, não sei se você se lembra também da época em que nós íamos para a rua chutar o balde por causa da época, por causa da falta de água. Olha só o que é isso. Eu fiquei um dia sem água lá em casa, fiquei numa loucura danada, porque a gente não pode lavar uma louça, não pode tomar nem um banho tcheco. Para você ter uma ideia, imagina esse pessoal que está há três semanas. O Volta é Frota disse muito bem. 15 dias, 37, 21, 21 dias. 21 dias sem água. É para acabar. Volta é Frota, volta de lá do Armando Mendes daqui a pouquinho para trazer informações para a gente. Mas a gente vai trazer agora para você que está aí do outro lado, porque hoje é sexta-feira. Hoje tem música e hoje tem muito samba. Tem samba na laje. E nessa laje não falta água, não. A gente já está no ar. Olha aí. É muito mais que mereço acordar com teu sorriso iluminando o meu viver toda manhã. Como o brilho do sol, do sol, do sol. Sente tua boca molhada, dando um beijo saboroso, carregado de açúcar. Tudo que eu sonhei pra mim, pra mim, pra mim. Estrela maior que nos guia, faz nosso amor fortalecer, fortalecer. E a parte melhor do meu dia é tomar banho com você, mulher. Diz. A gente todo saboado, feito dois apaixonados, se beijando, namorando no chuveiro. A gente todo saboado, no calor do vai e vem, a mente voa e a mão desliza o corpo inteiro. A gente todo saboado, a água cai e vai levando mil bolinhas de espuma. É o nosso banho de prazer. De prazer. A gente todo saboado, feito dois apaixonados, se beijando, namorando no chuveiro. A gente todo saboado, no calor do vai e vem, a mente voa e a mão desliza o corpo inteiro. A gente todo saboado, a água cai e vai levando mil bolinhas de espuma. É o nosso banho de prazer. É muito mais que mereço, acorda com teu sorriso iluminando meu viver toda manhã. Como o brilho do sol, do sol, do sol, sentindo a boca molhada, dando beijo saboroso, carregado de açúcar. Tudo que eu sonhei pra mim, pra mim, pra mim. Estrela maior que nos guia, faz nosso amor fortalecer, fortalecer. E a parte melhor do meu dia é tomar banho com você, mulher. Com você, a gente todo saboado, feito dois apaixonados, se beijando, namorando no chuveiro. A gente todo saboado, no calor do vai e vem, a mente voa e a mão desliza o corpo inteiro. A gente todo saboado, a água cai e vai levando mil bolinhas de espuma. É o nosso banho de prazer. Bora, Márcia! De prazer! Eba! Agora! Agora, Márcia! La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Iê, 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 iê Pode me esperar que eu tô chegando aí Hoje é dia do bicho pegar Eu quero aquela lingerie Aquele jeito de me olhar É muita lenha pra queimar E quando a gente acender Vai dar trabalho pra pagar Só vai dar eu e você No segundo andar Pode coronar e amendoim Hoje eu tô afim de churachar E é que só você me deixa assim Com a boca seca pra beijar Tira o pateado no portão Bota o que ele viu pra gelar E eu tô cheirosa e põe o som E o cesto pra climatizar É muito xandão É tudo de pôr pra desestressar A luz de neon Ajeita o batom Depois que eu borrar É muito xandão É tudo de pôr pra desestressar É muito xandão Ajeita o batom Depois que eu borrar Pode um beijo Pode me esperar que eu tô chegando aí Hoje é dia do bicho pegar Eu quero aquela lingerie Aquele jeito de me olhar É muita lenha pra queimar E quando a gente acender Vai dar trabalho pra pagar É muito xandão É muito xandão